Ai, isso é lógico que eu tinha duas. Eu errei para não saber de ti. Desculpa. Eu lamento tudo o que aconteceu. Talvez tu não tivesses terminado comigo e as coisas tivessem seguido prendas. Não sei. Aquela pessoa não sou eu. Não sei. Não sei quem te malfunhou. Foi eu que provoquei isto tudo. Os parque-ribas. Boa. Assim que estiver tudo arrumado, mas se precisares mais tempo eu posso esperar. O que é que se passa? Nada. Alguém sabe que tudo? Não, não. Estás perto de alguém? Mariana Campos. Não tem por onde ir. Entregue-se. Quieta!